Olha isso, tô todo gongado, todo amassado Namastê bitches Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber Ah, meu nome é Emerson Pois é, acabei de acordar com essa cara toda amassada Mais pra Freddy Krueger Mas pra falar a verdade Tá bom É assim que eu sou quando eu acordo mesmo, todo feio Quando eu sempre acordo Eu acabo dando uma folheada nos jornais aqui da Austrália É, eu sou uma pessoa bem informada, viu? Eu gosto de saber o que tá acontecendo aqui na Austrália E também no mundo Ah, mas aí você vai me perguntar Gosta de saber o que tá acontecendo na Austrália? É, gosto de saber o que tá acontecendo na Austrália Afinal de contas eu moro aqui na Austrália Então nada mais natural do que ler o jornal australiano Não é? E não é que hoje eu tomei um susto quando eu tava lendo uma matéria desse jornal Sunday Telegraph Que aliás é um jornal muito legal, viu? Eu não sei se você vai tá assistindo essa matéria em 2012, em 2013, em 2020, em 2500, no ano de 3000 Porque com a internet tudo muda, quer dizer, tá tudo aí As pessoas têm acesso a coisas do passado, do presente Mas enfim, o fato em questão é que Essa matéria foi publicada em dezembro de 2012 Essa matéria me causou um certo desconforto Pra falar a verdade eu nem sei porquê Porque eu tenho certeza absoluta que isso acontece não só aqui na Austrália Mas no mundo inteiro Porque eu fico pensando Quem tem dinheiro pode tudo Será que não? Ah, eu tenho que mostrar a matéria pra vocês, né? Tá aqui, achei Aqui Desse político O Stone A matéria é muito simples Ele tá querendo trazer mais dinheiro pro estado de New South Wales Aliás, é o estado que eu moro Que é o estado onde Sidney é a capital Esse político vai tá viajando agora pra Ásia Japão, China e outros países do Pacífico Pra tá fazendo uma proposta pra 500 famílias de multimilionários De vir morar no Brasil No Brasil Pra que eles venham morar aqui na Austrália É, venham morar na Austrália E o fato é Eles podem vir com tudo Com papagaio Com mala Bagagem Família inteira E por aí vai Só basta ter din-din Francamente, né? O que que essas famílias tem que fazer? Tem que trazer 5 milhões de dólares pra Austrália Desse total 1 milhão e meio tem que ser investido Especificamente num tipo de ação Por quê? Esse tipo de ação Na verdade eles usam pra melhorar algumas áreas Algumas regiões daqui de New South Wales Então eles constroem pontes Acabam pavimentando rodovias e por aí vai Tem um lado positivo sim Mas Meio esquisito, não é? Bom, o visto demora mais ou menos 3 meses pra ser aprovado Ou seja, é muito rápido E essa família vai ter esse visto Pra morar por 4 anos aqui na Austrália O fato de ter um visto de 4 anos pra morar na Austrália Não significa que eles tem que ficar aqui full time Significa que a cada ano Eles tem que pelo menos passar 40 dias aqui na Austrália E aí eles tem permissão pra trabalhar Pra estudar, pra viajar Pra ir, pra voltar Enfim, é aquela Coisa de sempre, né? Não vou falar a palavra Mas é aquela coisa de sempre Depois desses 4 anos Eles podem aplicar Para o visto de permanente Ah, detalhe Eles não precisam falar inglês não, viu? Pode vir aqui com qualquer nível de inglês Mas é estranho, né? Se você traz a sua família inteira pra cá Que não fala uma palavra de inglês Você não tá criando guetos específicos? Guetos de multimilionários? Claro que esse pessoal Acaba investindo também em outras coisas Porque eles tem que sobreviver E aí essas pessoas acabam criando Pequenos negócios Ou grandes negócios Empresas pequenas Como restaurantes E por aí vai Mas se eles não falam inglês Como é que faz? E aí é estranho, né? Aquele coitado que não tem oportunidade nenhuma Que é um fu Que quer vir pra cá Não pode Porque não tem dinheiro Mas para pra pensar O milionário Que tem muito dinheiro Que não fala inglês Que não tem ideia de nada E aquele pobre coitado Que também não fala inglês Por que que se pode? Por que que esse não pode? Sabe por quê? Porque esse aqui tem Ó Dinheiro Mas aí a minha pergunta Será que quem tem dinheiro Tem leis diferentes? Uma pessoa que tem Mais dinheiro Tem tratamento especial? Essa é uma pergunta Que eu tô te fazendo Mas se você me perguntar O que que eu acho sobre isso É claro que tem Claro que tem Quem tem dinheiro Tem tudo feito de forma especial Mas eu não tenho 5 milhões de dólares Então Você acha que Pra mim isso valeria? Valeria nada Pra eu conseguir O meu visto de permanente Demorou quase 4 anos Isso não é fácil E existem formas diferentes De conseguir o visto Pra morar aqui na Austrália Mas isso não vem ao caso Porque não é esse O teor desse vídeo Mas o que eu quero falar é Se pra mim foi tão difícil E se pra aqueles pobres coitados Que querem vir pra cá Sem um tostão É mais difícil ainda Por que que tem que ser tão fácil Pra quem tem dinheiro, hein? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não pensa que esse tipo de barbaridade Só acontece aqui na Austrália não Acontece em qualquer lugar do mundo Eu tenho certeza Que se você ganhar na loteria E você quiser morar amanhã No Afeganistão Na África do Sul No Brasil Nos Estados Unidos Seja lá o que for Todos esses países Aliás, qualquer país do mundo Vai te dar um visto de permanência Porque eles querem dinheiro Isso é normal Eu não sei se dinheiro é uma coisa boa Mas Dinheiro não compra felicidade É Não compra Mas aluga Bom, se esse projeto vai dar certo Eu não sei Tomara que isso aconteça Da melhor forma possível Porque eu amo a Austrália Esse é o país que eu escolhi pra viver Pelo menos por enquanto Não sei se vai ser pra sempre Mas é o país que eu amo Pra falar a verdade Eu não sei se eu concordo muito com essa ideia Mas Como eu sempre digo Todo país tem um lado muito positivo Como também tem um lado negativo E aqui na Austrália Não poderia ser diferente Independente de qualquer coisa Eu vou torcer pra que o melhor Aconteça pra esse país E você? O que você acha sobre isso? Então é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Bye E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri